Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês como iniciar o Mandalon, como começar a fazer os seus primeiros pontinhos na música, os primeiros passos para a galera já caga no público do funk, fechou? Então antes de começar a nossa videoaula, eu quero que vocês já se inscreve aqui embaixo, já deixe o like e já deixe o comentário também o que vocês acham e dá opinião de próximos vídeos que eu posso ficar fazendo aqui no canal, fechou? Se está alguma dúvida, ó Paulinho, eu não entendi essa parte, como é que faz isso? Deixa aí nos comentários qual é a sua dúvida, fechou? Eu vou estar respondendo todo mundo, fechou? E deixa sugestão de outros vídeos também. E antes de começar, mais uma vez eu quero deixar avisando aqui para vocês, eu tenho o uso online, online, então dá uma olhada no site, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, é o uso online para vocês, é iniciante, para vocês, é... dar ela in-up na sua vida profissional, fechou? Então eu vou deixar um link aí embaixo e ver, dá uma olhada, dá uma passadinha aí no canal, fechou? Dá uma passadinha e ver o meio que funciona tudo direitinho. Então vamos lá para a nossa segunda, né? Eu não ia falar a primeira, né? Segunda vídeo-aula. Começando. Naquela vídeo-aula, a primeira, primeira parte, eu ensinei o homo a fazer um beat, não foi? E o nosso beat ficou o homo. Ficou desse jeito, ficou legal, né? Agora a gente vai começar a fazer o pontinho. Você já fez o beat? Ah, Paulinho, já fez o beat, ó, ó. Já fez o beat, esse é o primeiro passo. Se o beat tá pronto, tá... Vamos colocar aí, vai. 40% da nossa produção já tá pronta. E manda o beat, não é verdade? Então vamos arrastar, ó. Lembrando, setinha. Seleciona tudo. O lápis. Pega o lápis e arrasta tudo pra frente. Pra quê? Pra você deixar esse espaço vago, tá vendo? Esse espaço aqui, ó. Pra você ter mais espaço pra trabalhar. Entendeu? Essa bagunça eu trabalho dessa forma. Mas ele trabalha de outro jeito também. Então vamos fazer um E. Vamos ver. Vamos pegar uma coisa aleatória aqui. Que é a pera. Vamos pegar um pontinho. O que vocês acham? Um pontinho de voz, né? Eu acho que é melhor. Vamos pegar uma voz aqui. Deixa eu escolher. É aleatório, tá, rapaziada? Você escolhe o... a voz que você quiser, você manda. Deixa eu escolher. É legal. Vamos ver. Vamos arrastar o ponto da gama, né? Arrastou. Agora aqui a gente vamos fazer oita. Eu só vou jogar a primeira parte. É essa aqui, ó. Tá vendo? Só essa parte. Eu não quero essa parte toda. Só a primeira parte. E aí a gente faz. Cria onde você quer e ordena. Aperta o S. S de sapo. No seu teclado. Aperta o. Delete. Pronto. Fazer essa parte que você não quer. Segura o Alt e arrasta pra trás. Arrastou até o final. Arrastou. Tira a rebarba. Tira esse pedacinho aqui, ó. Tira não, né? Coloca uma miss diminuída. Arrastou. 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 É. A gente vai tirar, viu? Vamos apertar o S de novo. Delete. S e Delete. Pronto. Aí ficou. Arrastou. 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 Mas eu não era esse ân nesse tom. Eu era um tom mais... um pitch mais agudo, mais grave, entendeu? Vamos ver. Lembrando, apertando o mais do seu teclado aí, ó. Aprendendo mais, ó. Aprendendo mais, ó. Aprendendo mais um, mais dois, mais três. Mas deixa eu, antes de fazer isso, vamos voltar aqui ao normal. Eu preciso uma coisa. Lembrar vocês. Aperta o botão direito. Delete. Propriedade. E... Canoop. Tá vendo, ó. Eu errei, ó. Eu esqueci dessa parte. Agora, a One Shot. Deixa eu voltar pra vocês aprenderem. Já, e isso é uma visual, né? Vocês vão aprender. Botão direito em cima. Flip. Flip. Propriedade. Canoop. E eu faço. Agora, One Shot. Colocou já era, rapaziada. Fechou. Colocou, ó. É. 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 Agora, a gente vai. Vamos aumentar o mais, ó. O mais ou menos. No meu águas. Eu vou aumentar o mais, tá bom? Ó, mais um, é. Tá vendo? Ele tá afirando, ó. Dois, é. 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 Eu vou ver qual me agrava o meu ouvido. Vai de vocês, rapaziada. Entendeu? E eu vou ver o me... Qual que fica mais legal. Na minha opinião. Tá bom? Ó, na minha opinião aqui, como eu não escuto ouvindo, na minha opinião, o melhor é o 10, tá bom? Mas de vocês aí, vocês podem alugar o número que vocês quiserem. Eu falo, a produção, rapaziada, ela tem que estar agradável para o ouvido, tá bom? Ela não tem o jeito certo de fazer, ela só precisa estar agradável, entendeu? Ela só precisa ouvir e dançar, gostar da produção, tá bom? Deixa eu ver o tempo da visual aí, tá assim, um minuto, tá bom? Para não ficar muito grande. Vamos terminar aí, ó. O Q1, O Q1, O Q1, O Q1, O Q1, O Q1, Fechou? Lembra que eu falei da primeira vídeo-aula, se você não assistiu a primeira vídeo-aula, eu vou deixar o card aí em cima e você vê a primeira vídeo-aula. Isso aí, esse pontinho aqui, 1.2, 1.3, receba um passo, tá, rapaziada? Um passo. E eu chamo isso de um passo, não sei o DJ, tá bom? Eu vou deixar o card aí, você assiste a primeira vídeo-aula, fechou? Eu vou fazer um beat. Vamos colocando aqui nas minhas brocas. Um crochet, um V, um crochet, um V. E vai apertando, ó. Opa, sentilharia grossa. Já oferiu o BPM, sentilharia 2. Vamos ver. Opa, ficou legal, entendeu? E a gente vai fazer. Vamos fazer agora, é... É... Crescer mais ele, né? Crescer mais. Vamos colocar ele aqui. Vou apertar aqui os 4. E vou colocar aqui no... Sempre nas minhas maiores. Grossa, ele diz. O crochet, 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 o crochet. Você já tem que entrar no máximo no 100, no ator em segundo, chorando ali, entendeu? Mas não deixa, ah, 30, 30, 40, 1 minuto de ponto esperando o beat, entendeu? As pessoas que estão no Vine, elas não gostam. É, isso é uma dica muito importante, tá? As pessoas no Vine, elas estão gostando. O público, na verdade, eles não gostam. E o beat demora pra entrar, entendeu? Então, os beat que entram mais rápido, é as músicas que mais estouram, na minha opinião, entendeu? Vamos continuar aí. Tá vendo? Já ficou um pouco mais de ativo, tá vendo? Já ouviu demais. E a gente vai fazer, tá vendo? Esse 3.1, a gente vai. A gente vai selecionar, e ele até... Ele obtive até o 3.1, ó. Selecionou. Lembra? A gente deixou 10, e a gente vai fazer. A gente vai... E... Mais um. Mais um. Pra ver. Como é que fica. Vamos ouvir. Entendeu? Aí já era. O prefeito, na minha opinião, é isso. Tá bom? Depois, rapaziada, eu vou estar fazendo uma videoaula de como fazer o quê? Como usar o efeito, como usar a reverb, como usar o efeito. E aí, rapaziada, ó. Tá vendo que essa blusa aqui é verde? Você clica aqui, ó. CREC FX, tá vendo? Aparece isso, essa tela. E a gente vai, clica nessa blusa aqui, aqui do lado. Tá vendo? Olha o meu mouse. Cega o meu mouse. Clicou, ó. Olha o que é o efeito que aparece pra mim, tá vendo? Isso aqui é com o efeito, rapaziada. Deixa a produção mais lítida. Deixa um efeito legal pra... Então, igual eu falei, fica agradável o ouvido. Você vai configurando. Depois, se você quiser, eu vou fazer uma videoaula explicando como usar os melhores efeitos da produção. Como masterizar tudo certinho. É só deixar aí nos comentários, tá bom? Deixa o like, rapaziada. Deixa o like. Não deixa de ver esse vídeo. Não deixa de deixar o like, tá bom? É muito importante, porque afinal, eu vejo que vocês estão gostando, tá bom? Vamos voltando aí. Tá certinho, vamos ver aqui como é que tá. Ó. Já era. Agora a gente vai opiar tudo. E o anul 5.1, tá vendo? Cega o meu mouse. 5.1. Opio, ou para você, ou para você. Encolou aqui, o 5.1. Pronto. Já era. Tá vendo aquele bit, eu vou deixar afastar. Opia ele, seleciona o acertinho aqui, ó. Tá vendo? Tô selecionando. Agora pega o lado e só arrasca ele. O 5.1 também. Arrasca ele para cá, ó. Pronto. Já era. E vou aumentar ele também, né? A gente aumentou o pontinho, tá vendo? Vou aumentar o bit. Seleciona o crochet outro V. O crochet outro V. E 7.1, o que eu vou ver, ó. 7.1. Vamos ver como é que tá. Tá vendo? Ficou legal. Esse, como o bandagão é um pouco mais rápido, a gente pode mudar aqui, ó. Tá 132. Eu tô achando um pouco lento. A gente pode mudar a 134. É o mais aceleradão. O pessoal gosta, entendeu? Deixa eu ver. Esse é o jeito de começar a produção, rapaziada. É... Mas tem vários jeitos de começar a produção, rapaziada. Tem vários. Esse é o jeito mais simples, tá bom? Eu tô explicando. Lembrando, é pra DJ e iniciante. Entendeu? Agora, se vocês aprendem um pouco mais avançado, eu vou passar também pra vocês. É só vocês deixarem aqui no comentário, tá bom? E quem quiser adiarem o meu urso, é só entrar no site. Eu vou deixar aí na descrição e dar uma olhada no meu urso, tá bom? Como é que funciona tudo direitinho. É... Mas aí, voltando. Tem várias formas de começar, ó. O que eu posso fazer, ó. Deixar o pouco mais acelerado, ó. Opia tudo o pontinho, ó. Ó, segurando o oncra, o que você faz? Segura o oncra e arrasta o pra sua direita. Arrastou, ó. Deixa aí aqui, tá vendo, ó. Ó, soltou. Ó, como é que ele fica rápido, ó. Vai ter melhor, ó. Pronto. Aqui já tá o começo de um pouco animado, entendeu? Mas tem várias formas de a gente começar. Esse é uma visual assim, rapaziada, tá bom? É uma visual rápida, só pra... O pessoal pegar as manhas, tá bom? Mas... Em breve eu vou ficar passando mais aulas avançadas pra vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de vocês. E lembrando, vocês... Se quiser dar uma olhada no meu urso, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Pra oferir melhor, tá bom? E lembrando, se inscreve no canal, deixa o like, omeca e dá a sugestão, rapaziada, de qual vídeo que você aprende. Paulinho, ela aprende como é que faz isso. Paulinho, ela aprende como é que faz isso. Deixa aí nos comentários, não tenha medo, tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Estamos juntos. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado.